Música Alô amigos, tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui para anunciar que, infelizmente, por problemas técnicos, nesta quinta-feira, dia 24, não irá ao ar o episódio número 3 da série Versão Brasileira. Mas não se preocupem, na próxima quinta-feira, dia 31, estaremos aqui para apresentar um programa muito especial para todos vocês. Tá ok? Obrigado! Espero vocês lá! Até mais!